Fala galera, foi sexta-feira, final de tarde, voltei do aeroporto, mais novidade pra vocês, tô trazendo dois peixes que primeira vez que eu trago pra loja e primeira vez que eu tenho a chance de ver ao vivo, tá? Esse carinha aqui, ó, é o Oxiopsis Acutirostris, é um cascudinho que fica aí com no máximo 5 centímetros de comprimento, vieram pouquíssimos, tá vendo? Infelizmente deu um problema lá no saco, alguns chegaram mortos, então isso aqui são os que chegaram bem, então peixinho top, diferente, raridade galera, raridade mesmo, isso aqui ninguém, quem viu esse peixe aqui na loja, quem conhece peixe e chega aqui na loja pode me falar, quero ver, e olha esse outro cara aqui, ó, esse aqui é um Parotocinclus com uma coloração muito top, ele é menor do que o Parotocinclus normal, fica com 2 a 3 centímetros, é o Parotocinclus Longirostris, olha que coisa linda, eu quero ver esses carinhas soltos. Então, duas novidades na loja, tá? Aí trouxemos também faroela, né, que vocês já conhecem, então tem faroela média, faroela da maior, é o peixe gário, né, que a galera conhece, aqui ó, mais faroela, tem duas espécies diferentes, e rineloricária, grande, mais rineloricária. Então, vou soltar esses caras agora aqui, que sofreram aí a viagem, pô, longa, aclimatagem geral, tô aguardando outro amigo meu fornecedor, vi aí, que vai trazer pra mim 200 rodóstomos, então ainda hoje, já são quase 7 horas da noite, mas vai chegar pra amanhã, dia de sábado tá loja, tá forrada, ainda vão chegar uns 200 rodóstomos, vai chegar mais umas espécies de tetra aí, uma ou duas espécies de tetra diferentes, bonitas, então fica de olho aí, não perde, fui!